Eu não conheço o senhor, Capitão Macario, para garantir nada a seu respeito. Mas eu conheço muito bem o Luiz, e eu sei que ele não é um assassino. Pepa, volta aqui. Oh, compadre, eu vou aproveitar para resolver um assunto aí? Já, já, volta a me juntar com vocês aqui. Dá licença, dá licença. Bom, meu povo, a justiça foi feita. A justiça foi feita. Meu primo Luiz, Luiz Jerônimo, voltou e voltou para colocar as coisas com os pratos limpos. E já pôs, porque já ficou provado que o que andaram dizendo aí a respeito dele e a meu respeito era tudo mentira. Política, vocês estão ouvindo bem? Política não se faz dessa maneira. Política não se faz com calúnia e muito menos com violência. Olha aqui. E vocês... E vocês me conhecem bem, e sabem, que eu nunca que usei na política, nem da violência, nem da calúnia, para poder vencer eleição por essas bandas, e vocês sabem disso. É isso. Muito bom. Porque, vocês sabem bem, é aquilo que eu sempre digo. A verdade é que nem a rolha. Por mais que o sequer deixe a rolha lá no fundo d'água, tem uma hora que ela volta toda. Porque, aqui meu povo, o que vocês têm que entender, é que tanto eu quanto meu primo, nós somos amantes da paz e da justiça. E meu primo, mais que todo mundo, porque ele, doutor Luiz, doutor advogado que é, que defendeu o senhor Felício, meu compadre Felício, de graça e de bom grado, naquela questão das terras do compadre Felício, que o Coronel Justino, aqui presente, estava reclamando para ele. Esse fié da mãe está aproveitando a ocasião para fazer comício e julgar esse povo contra mim? Você tem que fazer a paz de uma vez por todas com essa, com essa boataria que teve por aqui? Está aqui a prova que é a resposta do telegrama que eu passei para o meu amigo deputado lá no Rio de Janeiro. Amigo deputado que eu sempre recorro quando a gente precisa de alguma coisa aqui para a nossa região. De fato é mesmo. Então, está aqui, está aqui, para quem quiser ver, a prova definitiva de que eu não contratei jagunço nenhum, otardo jagunço aí, vocês estão sabendo, que o meu, vocês veem bem a coisa, meu afiado, meu afiado, Tobias, acabou matando. Porque tinha que salvar a vida dele, Tobias, e a vida do Neco. Aqui, está aqui, está aqui, para quem quiser ver. Olha aqui, minha gente, o que eu tenho que dizer para vocês é que na minha fazenda só trabalha trabalhador, só trabalha gente da roça, só trabalha peão. Nunca tive, não tenho e não vou ter nunca a meu serviço jagunço nenhum. Eu quero dizer para vocês que eu nunca precisei e não vou precisar de usar o serviço desse tipo de gente. É isso, é isso, é isso. Muito bem, muito bem. Muito bem, galera, muito bem. Olha aqui, porque vocês ficam sabendo uma coisa. Pelas minhas mãos, olha aqui, por essas mãos aqui, as minhas mãos, nunca, mas nunca mesmo, que família nenhuma vai ficar de luto. Nunca, por essas mãos minhas aqui, mulher nenhuma vai ficar viúva. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum filho, mas nenhum mesmo vai ter que chorar a morte dos seus entes queridos. Muito bem, coronel, muito bem. Isso, muito bem, coronel. Vamos lá. Porque vocês têm que saber de uma coisa. O dia que eu, meus livreguardes, tiver que matar alguém por causa de eleição, vocês podem escrever que se esse dia acontecer, eu vou abandonar a política. Sabe por quê? Porque eu sempre acreditei que eleição a gente ganha é na zurna. E eu só quero dizer uma coisa para vocês. E se eu tiver que ganhar essas eleições, vai ser na zurna. É ali. É ali que vai ser depositado o quê? A vontade dos seus. E acho que não podemos deixar isso sem troco. Vigário de uma figa. Vamos com calma, minha gente, que esse povo todo está olhando para a gente. E acho que o Neco já devia ter chegado. Muito obrigado mesmo, obrigado pelas parmas. Agora, eu vou pedir a licença a vocês, um bom tantinho, que eu quero passar a palavra para o meu primo Luiz, doutor Luiz Jerônimo, fazendo um favor. Vai falar aqui com vocês, olha aqui, doutor Luiz, que deixou de tratar da saúde para vir aqui, ficar do meu lado, e para de uma vez por todas acabar com esses boatos infelizes. Fala, primo! Bom, eu... Não, fala, 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 não sei disso, alguma coisa para esse povo. Vai, 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 fala. Calma, calma. Eu... Eu não sou político. É, mas não. Nem nunca fui. Não. E eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso com esses boatos que estão acontecendo aí. Então, então. Eu fiquei muito surpreso. Eu voltei para esclarecer que eu nada tive a ver com esses boatos. Até como bem disse o primo, eu sou um sujeito amante da paz e da justiça. Isso! É, então. Eu queria pedir a todos vocês que antes de acreditar num boato como esse, pese bem a intenção que está por detrás dele. Porque a gente sabe que em política, toda palavra tem sempre uma segunda intenção por detrás. Que muitas vezes não é das melhores. E eu queria dizer também que o Neko, ou qualquer outro cidadão como vocês, tem o direito, o direito legítimo, de concorrer junto com o primo à prefeitura dessa cidade. O que não é legítimo é que vocês sejam enganados na sua boa fé, como se deu neste triste episódio da tocaia. É isso. É verdade. Esta luta política, esta luta política, minha gente, não deve cheirar a pólvora nem ter gosto de sangue. Deve ser decidida no palanque, com os argumentos de cada candidato. E é em cima das propostas de cada candidato que vocês devem decidir. Tá certo, tá certo, tá certo. E lembrem-se... Obrigado, obrigado. E lembrem-se, o futuro político dessa cidade está nas mãos de cada um de vocês. É isso. Não tomou parte, vocês não acham? Não. Tomou parte de ninguém. Eu acho que não. Tomou ninguém, não. Isso é muito bom pra nós, coronel. Muito bom. Não, você não deve abusar, Tobia. Eu tenho que andar um pouco, Tina. A mãe pediu pro teu padrinho mandar o doutor Telesville ele ver. Eu não devia ter feito isso. Ele tem que ver você, não tem, Tobia? Tem que trocar esse curativo. Tem um ponto aqui no meio do meu peito que dói muito quando eu me mexo, Tina. Se você não sossegar, não vai melhorar nunca. Eu tenho que ficar bom logo pra poder voltar. Pra poder ir atrás da zuca, né mesmo? Ele largou ela, Tina. Aquele desgramado que dizia gostar tanto largou ela. Será que largou mesmo, Tobia? É claro que largou. Dispôs de encher a cabeça dela com aquelas conversas dele, o marido fugiu. Você ia ser capaz de perdoar ela? Eu não sei, Tina. Se eu tô com o meu peito cheio de amargura, eu não sei o que é que dói mais. Se é minha reiva ou amor que eu sinto pelaquela desgramada. É. Seria a farta de vergonha a tua voltar pra ela. Se ela me quiser, Tina, eu volto. Morrendo de vergonha de mim mesmo, eu volto. Eu não saio da minha cabeça, Tina. Eu sonho com ela toda noite. Eu posso não achar certo você correr de novo pra ela, Tobia. Eu não posso lhe recriminar. Esse diacho de amor faz a gente perder o juízo e não ter a vergonha. Faz a amor, vou entrando. Faz a amor. Vou entrar, vou entrando. Obrigado. Vai, minha gente. Vai entrar, vai entrar. Vou entrar ou vão se acomodando porque a casa é de vocês. Faz a amor. Ei, amor. Deixa eu botar aqui, primo. Faz a amor, minha gente. Senta, senta aí. Senta aí. Faz a amor. O que pode ser? Faz a amor. Ah, meu Deus do céu. Primo, você caiu do céu na hora certa. Eu não tenho nem como lhe agradecer, mas não tem mesmo. Agradecer não, primo? Minha obrigação é voltar aqui e esclarecer essa história. Cara, senhor, como é que eu não tenho que agradecer? Eu tenho que agradecer muito. Você estava lá para tratar da saúde. Largou o tratamento para vir para cá e para fazer o quê? Para resolver essa questão. É, é, é. Como tem que agradecer, senhor? E você então, compadre? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma dívida de gratidão por sempre, senhor. Eu não sei nem como lhe agradecer. Sabe por quê? A presteza sua em trazer este telegrama e a importância dele é o que vocês sabem, gente. Pelo amor de Deus, o que é isso agora? Eu estou até sem jeito aqui. Não fiz nada mais que me obrigação. Pelo amor de Deus. O papai, de qualquer maneira aqui, muito obrigado pela presteza, mas muito obrigado, meu gente do céu. Parece que as coisas agora, as coisas estão começando a voltar para o lugar, né? Eu gostei muito do seu discurso contra a violência. O senhor sabe, o senhor vigar, que eu sei tudo aqui, sabe? Que eu sempre fui contra a violência. Onde foi até mesmo. Aqui, vocês, mocinha, muito obrigado, obrigado. Aqui, vocês não votam, mas vocês são tudo bem-vindos aqui nessa casa, viu? Não. Ô, primo, Deus me explicar uma coisa. Olha, que você fez tanto sucesso aí, continua fazendo, que você, vem bem, escute, você deveria arregaçar as mangas e participar de verdade nessas eleições comigo. Quero saber de política, primo. Não, primo, você tem que entender. Os pais e os irmãos dessas moças, eles votam. Por favor, primo. Primo. Meninas, meninas, já pra casa. Já pra casa. Aqui estamos tratando de política. Não interessa vocês. De qualquer maneira, vocês, meninas, obrigado pelas parmas, viu? Obrigado pelas parmas. E recomendação pra família. Recomendação. Pronto. Tá aí. Pronto. É. Sou me garçando, faz favor. Nessa altura, eles devem estar comemorando lá na casa deles. Quer dizer então que ele voltou e esclareceu tudo. O rapaz deitou uma falação dos diabos lá em frente à delegacia, viu? É. Deixou esse povo todo de boca aberta. E ele falou contra mim? Nem contra você, nem contra ninguém. Quer dizer, não abertamente. Esse doutorzinho pode ser perigoso, viu, Neko? Muito mais que o clima dele. Se não foram eles que amaram aquela tocaia, quem pode ter sido? não adianta a senhora ficar dizendo que ela vai voltar, mãe, porque ele não acredita mais nisso. Mas eu nunca vou me conformar com uma pouca vergonha dessa. Ele ainda é noivo da sua irmã? Não, ele não é mais noivo dela. Ele é meu noivo, vai se casar comigo. Não, enquanto eu estiver viva. O senhor não vai poder impedir. Mas ela vai voltar. Ela vai voltar e ele vai correr para os braços dela, porque ele ama ela e vai amar até morrer. Porque a desgramada esqueceu dele, mãe. Da senhora do pai de todo mundo. Só a senhora que não vê isso. Ela esqueceu da gente, Tina. Eu sei que ela não esqueceu. Se ela não tivesse esquecido, mãe, se tivesse um pinguim de consideração pela senhora, tinha escrito nem que fosse um bilhete para quietar o seu coração. Mas ela está sofrendo também. Eu sei que ela está. E é só por isso que ela não me dá notícia. Para me entristecer ainda mais. Pode ser que ela esteja com vergonha da vida que deve estar levando. Mas foi a vida que ela escolheu. Você odeia sua irmã, hein? Você sempre odiou. Porque ela era faceira, era bonita, era cheirosa. E porque foi ela que eu também escolheu. Olha para mim, mãe. Olha para mim. E eu estou aqui, do seu lado, do lado do pai, vivendo essa vida miserável. Me acabando na roça, cuidando da casa, lavando e passando. envelhecendo o dia a dia. E mesmo assim, a senhora não consegue gostar de mim, mãe. Por quê, mãe? Ah, Tina. Não diz bobagem, Tina. Às vezes eu acho que se fosse eu que tivesse ido embora, a senhora ia dar graça a Deus. Não fale assim. Mas não é verdade, mãe? É claro que não é verdade. Eu fia! Tina, você é minha filha que nem ela. Mas no seu coração, nunca teve lugar para nós duas. Espera, Tina. Me esperar para quê? A senhora me chamar de sem vergonha, de perdida? Para eu ouvir a senhora dizer que eu sou ruim, que ela era boa? perdoa, filha. A Tina me perdoa. E eu não tenho que perdoar. Eu tenho que entender o sofrimento da senhora. Ô, filha, você é muito mais parecida comigo do que ela. Você é forte. Ai, que você é tão forte que às vezes parece um homem. Filha, você tem que se cuidar mais, tá? Você, vamos cuidar mais desse cabelo, passar um pouco de água de cheiro, viu? Você tem que ter um pouquinho da vaidade que a sua irmã tinha. Pra quê, mãe? Pra quê? Pra você ficar bonita que nem ela era. Bem bonita. Tá certo, mãe. Tá certo. Ai, filha. Vou falar com ele pra você. Ai, eu tô me a gostar mesmo do seu. Se ele quiser mesmo casar com você, não vou falar mais nada. eu vou abençoar vocês. Casa, meu. Casa. Aproveita enquanto ainda resta um pouquinho de boniteza. Porque essas coisas duram muito pouco na vida da gente. Muito pouco. E eu... eu não gosto de ver a senhora sofrendo, mãe. Não gosto. Eu sei que... Eu sei que tem que me perdoar, viu? Mas me perdoa. Dina, você nunca foi sem vergonha. Nunca foi. Sem vergonha foi sua irmã. Não, não fala assim. Não fala assim. Me perdoa. Não, não fala assim. E eu estou aqui. Ô planta, chegamos aqui nós! E a zoca? Cadê a zoca? Ô zoca! O que é que você está, Zucco? Vem cá! Ô, Vem! Pegamos de cá, o quê? Vem! Vem aqui, Zucco. Vem pra cá! Vem cá, vem cá! Vem cá! Entra aí, entra aí! Vem embora! Comado, qual falou? Zucco, deixa isso aí, deixa isso aí! Pronto! É o pior que for, gente! Agora você pode abraçar teu noivo aqui, que esse um aqui, ó! Já está livre de qualquer cruzação! Vai aqui por ele! A gente estava com o coração apertado aqui! Agora está tudo certo! O delegado ficou até tonto de tanta coisa que o doutor Luiz falou pra ele! Com o conhecimento das leis que esse um aqui tem, o senhor queria o quê, companheiro? Claro! Quer dizer que com a graça de Deus agora está tudo escraecido? Tudo escraecido! Acabou! Agora eu só preciso me abortar pra casa! Ô meu pai, me vê lá as malas! Que eu deixei lá minha senhora preocupada que só vento! Ela nem sabe que o primo voltou! Ah, é um minuto agora que eu pego as bagagens pra mim! Olha aí! Ai meu Deus do céu, né? Vai aqui! É como diz o seu vigário! Deus escreve certo por linhas tortas, né? Quem que podia imaginar? Olha aqui, primo! Quem que podia imaginar que você, com todas aquelas mostras do Rio de Janeiro caindo nos seus pés, você ia encontrar o seu amor verdadeiro aqui, nesse fim de mundo! Que isso, primo! Mas é verdade, senhor! É o quê? É verdade! É verdade! E vou dizer uma coisa! E vou mesmo, de verdade, dizer uma coisa no fundo do meu coração! Eu estou muito feliz com esse casamento de vocês dois! Estou falando sério! De verdade! De verdade! E a senhora sabendo, igual que o Pazé também deveria estar! É, compadre! Nós até já demos nosso consentimento, né? Agora a preocupação maior em mim é a saúde, doutor! Mãe! Mãe! Tá certo! Não vou falar mais! Nada! Pô, fia! Então, você faz favor, vai passar um café fresquinho pro seu padrinho, vai? Sim, senhora! Vem comigo, Luiz! Pô, fia! 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 Tá dando licença! Eu tava dizendo isso aqui, sabe o quê, compadre? Tava dizendo pra comadre que eu tô muito, mas muito feliz com o casamento desses dois! É verdade, hein? E, ó, e nós dois também, né, Bem? É! É! E, ó, e que... Pois é, vocês, é a melhor coisa que podia acontecer na vida deles, sabe? Porque ele provou que ama de verdade a vossa fia! De verdade! E vocês não podiam ter arranjado partido melhor pra sua fia! Meu Deus do céu! Esse um aí, esse daí nasceu já montado na fortuna! É! Mas não é por isso, né? É! Mas não tem saúde, né? Ô, Bem, faz favor! É a minha preocupação, Bem! Vê, vê, Bem! Ele é forte! Ele é forte! E... Ele tem que se cuidar! Ele se cuidando! Vocês vão ver! Aqui em dois tempos... Acabou! Vai lá em Sará de vez! Deus permita, né? Deus permita! Deus permita! Deus permita, amém! Amém, também! Você tem mesmo que ir pra lá, Luiz? Tem, Zucca! Prometi ao primo que ia ajudar no discurso da campanha dele! Mas eu volto todo dia pra ele ver, prometo! Eu amo você! Também te amo, Zucca! Com café! Isso acontece! Mas, sabe, eu vou procurar com mais afinco, aí já pra semana, uma fazenda boa, procurando comprasa, e depois o seguinte. Você sabe, né, compadre, com o dinheiro na mão, fica mais fácil de fazer um bom negócio. E olha que isso era bom mesmo, viu, né? Quem sabe os dois até casavam aí, e se aquietavam de vez, né? Ah, ah, o que é que foi, comadre? Ah, compadre, só desculpa aí, ouviu? Eu não queria que a minha filha, a Zucca, se casava com o doutor Luiz Jerômo antes dele tá assim, curar de vez, mas de vez mesmo, não é bem? Ah, minha filha. Porque eu fico pensando, Deus do céu, o que adianta ter dinheiro, ter fazenda, ter fortuna, terra, se não tiver saúde pra viver ao lado da minha filha? Não, 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 não. Ô, Prêmio, a gente tava aqui, nós tava conversando aqui com o Mário, eu tava dizendo pra eles que, pra semana, vou começar a procurar com mais afinco, uma boa fazença, pra você poder comprar. A senhora pode ficar despreocupada, senhora Bina, que eu não pretendo deixar sua filha viúva. Eita. Olha, o doutor Luiz, você também desculpa aí, ouviu? Mas eu tenho que falar o que o meu coração sente, é isso que eu tô sentindo mesmo. Então, só desculpa aí, eu tenho essa preocupação que eu posso fazer, né, pai? Desculpa aí. Desculpa aí. Rubina. Não. Rubem, faça a porta aqui, Rubina, faça a porta. O que que... Deixa ela, pai. Tá aqui o café, padrinho. Muito obrigado, deixa que eu me sirva aqui, mas quanta coisa, é só um café, filha, tá aqui, ó. Pronto. Ó, já mudando de assunto, compadre, ó. É. Me diga aí, como é que tá lá o Chico? Ô, Chico, tá lá enfiado no sítio do seu Felício, tá dando uma ajuda lá pra família dele, em troca de casa e comida. Sabe que aqueles trompícios lá me fazem uma farta aqui, viu? É, agora vendo, fica aí sozinha. Aí o povo chega e tem que ficar berrando aqui dentro pra gente ir atender. É, e o Convales sabe, né, que a culpa dele ter saído daqui foi uma lá das suas afiadas, tá, da Ritinha. Mas pode ficar descansado que eu dei, mas dei um pito daqueles nela. Pode deixar por causa disso mesmo. Mas se o pai tivesse dado um dia de forga pro pobre visitar a Ritinha, ele não tinha ido embora, não. Essa que é verdade. Ô, ó, ó, Vera, e aí o seu pai, por acaso, teve algum dia de forga aqui, você viu isso? Ah, você não desculpe, seu Zé, mas ele tem direito a um dia de forga, sim. Ah, o doutorzinho agora também vai querer... Momento, momento, ô, o compadre, faz favor, não carece ficar desse jeito, não. Aqui, aqui, deixa que eu vou conversar com esse irmão, vou falar com o Chico, vou dar um jeito de trazer ele de volta pro senhor, tá certo? Vou, vou conversar com ele. Tá certo, é, é, bom, pra que tá todo mundo aí defendendo o estropício do Chico, né, ó. Pode dizer também pra ele, viu, compadre, que se ele quiser abortar, Eu ajeito esse tardia de forga aí que ele tanto quer e resolve isso de uma vez. Pronto, 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 tá certo, eu digo isso pra ele. Eu digo, tá certo, acabou, pronto, eu digo isso pra ele. Vambora, 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 vambora. O Alexandre tá lá muito a procurar, gente. Vai fazer aqui pra fazer a pronta. Hoje eu vou te levar Daqui pra onde o vento soprar Soltou, não precisa um lugar Pra ir, se é pra ir com você Eu vou Julieta, onde está a mariquinha, por favor? Tá lá no quarto. Tá numa brebeza que só vem. Por que tudo isso? É pra ela. Comprei uns cortes pra fazer uns vestidos lindos. E sapatos novos também. Mas me ajuda, por favor. Ajuda Justino com tudo isso. Mas peraí, Peppa. Nós não terminamos nossa conversa, hein, gente. Agora não, Justino. Por favor. Vamos, Julieta. Quer mais? Você não comeu quase nada, Tobia. Sem fome, Tina. Você ainda tá pensando nela? Tô, e quanto mais eu penso Má vontade tem que sair dessa cama e até lá. Você tá sonhando acordado, Tobia? O coronel disse que ele vai voltar pra ela. Ele largou ela, Tina. Eu tenho certeza que largou. Quem será? Ai, minha nossa senhora. Até que foi, Tina? É o teu padrinho, Tobia. Com o doutor Luiz. Ai, licença. Licença. Boa noite. Boa noite, companheiro. Boa noite, comadre. Boa noite. É que... Nós viemos lá da cidade e... resolvemos passar por aqui, sabe? O senhor e ele. É, uai. Eu vim falar com o Tobias, dona generosa. Ah. O senhor deve estar brincando. Madre. Me faz um favor. Larga de bobagem. Noite. 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 Eu quero falar com o senhor irmão. Leve ele lá. Uai. Ah, mas que sorpresa. Noite, doutor. Noite, noite. Noite, noite. Ô, Tina. Faz um favor, minha filha. Leva o primo lá. Enquanto eu converso com o Chico aqui. Conversar comigo? Sobre o quê? Diacho, o que o senhor quer aqui, doutor? Ele veio conversar com você, Tobias. Não temos nada pra conversar. Temos sim, Tobias. Quero me explicar. Explicar o quê? Explicar sobre esses boatos absurdos que estão correndo por aí, meu respeito. A respeito da tocaia que armaram pra você e pro Neko. Eu sei que andaram dizendo que fui eu o mandante. Ia ser um ali pro doutor, não é mesmo? Se eu tivesse morto? Eu ia sair do seu caminho? Eu seria incapaz de mandar matar alguém, Tobias. Mesmo que tivesse um motivo justo pra isso. Você me conhece, devia saber. Que eu sei que o doutor é um traidor. Que me traiu pelas costas e me roubou a zuca. É melhor você ir embora, doutor. Não, eu vou ficar. Vou esclarecer essa história de uma vez. Você presta atenção. Você vai juntar suas coisas e vai lá pra minha casa. Amanhã você vai lá pra tua daia. Eu não tô muito certo ainda se eu devo voltar a trabalhar com o seu Zé, não. Deixa de bobagem. Você não nasceu pra lidar na roça. E demais, eles aqui também não vão ter dinheiro pra lhe pagar. Ah, mas nisso o culpado tem razão. Nós nunca vamos poder pagar o que o seu Zé lhe pagava. É, bom, então tá certo, né? E eu vou sim. Mas vamos esperar então o Tobias mais o doutor terminar aquela prosa lá pra eu poder buscar minhas coisas. Tá certo, tá certo. Eu vou passar um café fresco. É? Ah, obrigado, tia, obrigado. Tá certo, tá certo. Meu Deus do céu. Essa coisa é demorada, hein? Se eu quisesse ter lhe feito algum mal, doutor, eu teria lhe feito no dia que ele apontei a arma. Eu sei disso. Eu não sei porque que eu não lhe matei. E você não é o assassino, Tobias? Eu não lhe matei, doutor. Por causa dela. Pra não ver ela sofrer. Se não fosse por ela... Eu teria matado o senhor. Juro por Deus que me teria. A sangue frio? A sangue frio, doutor. Como você fez com aquele homem. Onde é que o doutor tá querendo chegar pra essa conversa? Você matou um homem, Tobias? Todo mundo sabe que eu só matei aquele mardino porque ele tentou me matar. Eu e o Neco, nós vamos ter que explicar isso ao delegado quando você for lá pra depor. Nós? Por quê? A casa do doutor tá querendo ir comigo? Vai depender de você, Tobias. Fique sabendo que ele está lhe acusando de assassinato. Ele não pode fazer isso? Pode. Claro que pode. Mesmo sendo em legítima defesa, foi isso que aconteceu ali. Mas eu posso te ajudar, Tobias. Se você quiser. Deve ter acontecido alguma coisa, filha. O teu pai não ia pousar lá? Não ia? Calma, mãe. Calma. Ele deve estar reunido com os amigos da política. É isso. Ou preso. Lá na delegacia. Ah, mas se isso tivesse acontecido, alguém já teria vindo nos avisar? De baixo de vida. Sabe que às vezes eu acho que seria melhor que ele perdesse logo essas eleições pro Neco? Assim eu teria um pouco de sossego nessa minha vida. Eu pedi ao delegado que abrisse outro inquérito, Tobias. Pra apurar direito esses fatos. O mandante desse crime não pode ficar impune. Ele não está mais na política. Eu não posso imaginar quem é aquele morto. Eu também não, Tobias. O que eu posso lhe garantir é que o primo não tem nada a ver com essa tua pai. Nem eu. Doutor, você está se preocupando demais comigo. Talvez eu esteja querendo compensar o mal que ele fez, Tobias. Eu sinto muito por tudo que aconteceu conosco. Comigo, com você, com a Zucca. Eu juro que eu sinto. Doutor vai se casar com ela, não é mesmo? Foi pra isso que eu voltei, Tobias. E vai morar aqui? Estou procurando uma fazenda pra comprar. E ela está feliz. Está, Tobias, está. O doutor não ficou com ciúme? Dela ter ido lá cuidar de mim? Pra lhe ser franco, eu tive ciúme, sim. Eu tive medo que... Ela, vivendo naquele estado... Se arrependesse de ter lhe largado. Foi ela que me trouxe de volta à vida, doutor. Eu sei. Eu não sei se vou deixar de lhe odiar um dia, doutor. Por mais que eu lhe seja grato. Eu não sei se vou. De qualquer forma, eu quero estar presente quando você for depor na delegacia. Eu vou pensar. E tem mais, Tobias. O primo está querendo descobrir quem foi que surrou o seu pai. Ele vai pedir ao delegado que abra um outro processo. Meu amigo, doutor. Estou no cimento, tá? Se o seu pai tivesse a certeza de que você não ia fazer nenhuma bobagem, ele me diria o nome do sujeito. Eu duvido muito. Eu posso tentar falar com ele. Doutor pode tentar, se quiser. Eu vou tentar. Boa noite. Boa noite. De liacho. Eu não devia aceitar a ajuda dele. Não devia. E eu estava indo lhe servir o café. Obrigado, tia. Ô primo. Primo. Me diz. Ah, obrigado. Me diz. Como é que foi? Foi tudo bem, primo. Ele me deixou falar com o seu Felício. Ah, mas ia falar o quê? Eu quero ver se ele me disse quem foi o responsável por essa barbaridade. Sabe o quê? Vou explicar. Ô comando. Eu pedei pro prêmio me ajudar a descobrir quem foi que fez isso. Que é pra pegar o mardito e botar na cadeia. Não vai falar nada, doutor. Não vai. Deixa ele tentar, mãe. Não custa. Ele tá no quarto, doutor. Vem comigo. Vai. Vai, vai. Aqui, eu vou explicar também pra senhora, assim, eu quero mesmo é colocar em pratos limpos todo esse assunto. Sabe? Que é pra acabar com a falação desse povo que tá por aí. Tá certo, tá certo. Mas vamos ver se ele fala. Vamos ver. E o senhor tá fazendo o quê? Vai pegar suas coisas, homem. Ah, não, não sei, senhor. Sabe o que é, coroner? Hã? E a minha mulinha que tá aí no pasto? Como é que eu faço? Você esquece a sua mula que tá aí no... Deixa a mula no pasto. Despoi em TV e isso, gente. Ah, Deus do céu. Anda de ar. Já é umas coisas aí. Tá, tá, tá. Tô apurado, quietou, cor. Meu Deus do céu, tanta coisa pra ver. Vamos aqui esperar a coisa. Doutor Luiz quer ter uma prosa com o senhor. Ele tá dizendo que não consegue falar, doutor. Será que você podia nos deixar sozinhos, Tinha? Tá certo. Qualquer coisa, pai, é só chamar, tô na sala. Eu já falei com o Tobias, senhor Felício. E ele... Pediu pra tentar falar com o senhor. Eu quero ajudar vocês, senhor Felício. E então, Tina? Ele ficou lá com o pai, mas não sei se vai jantar não, coroné. Vamos torcer pra que adiante, né? Bom, é. E já tá tudo pronto, viu, coroné? Tá certo, tá certo. Quer dizer que você vai mesmo, Chico? É, eu vou sim. Ou seja, desculpe, eu não ter podido ajudar mais. Não tem nada não, Chico. Agora, tem o seguinte, amanhã vou mandar a gente minha lá da fazenda pra vir aqui ajudar vocês, tá certo? Pelo menos enquanto o Tobias tá aí se recuperando. Vocês não se preocupem. Mas eu e a Tina tamo mais virando, mas eu nem preciso se preocupar. Ah, mãe, como é que não carece? A roça tá aqui é só mato? Se o senhor puder ajudar, coroné, a gente agradece. Que eu e mãe não tamo dando conta mesmo, não. Não, desculpa. Coroné, o Tobias é pra não gostar. Minha comanda, igual o Tobias. O Tobias pode deixar que depois eu me acerto com ele. Tem problema nenhum. Agora o problema é... Meu Deus do céu, mas que coisa que tanto que o primo demora, né? Calma, calma, calma. Meu Deus do céu. Tá aqui. Eu estou jurando pro senhor que eu não vou deixar o Tobias fazendo uma besteira, seu Felício. Pode confiar em mim. Nós temos como punir esse sujeito, seu Felício, dentro da lei. Ou o senhor prefere deixar ele impune? O sujeito que fez uma coisa dessas com o senhor, seu Felício, tem que ir pra cadeia pra não fazer isso de novo. Eu lhe dou minha palavra de honra que eu não vou dizer o nome dele pra ninguém. Isso fica entre nós dois. Então, seu Felício. O seu Felício.